Vovô Ramiro, o que está fazendo? O senhor quer morrer? Desce daí, por favor. É isso, Maricruz. Não tem nada, poxa. Desce, por favor. Não tem problema. Como não tem? Espera aí. É que eu ia pegar uma laranjona bem bonita. Que laranja, coisa nenhuma. Por favor, me dá a mão. Peraí, peraí, peraí. Por favor. Tá bem, tá bem. Tá, tô descendo. Ah, é que eu estava com muita fome. Espera só um minutinho. Eu vou ver se consigo alguma coisa para pelo menos cozinhar para a gente comer. Tá bom, tá bom. Por enquanto, olha, come uma laranja para aguentar a fome enquanto eu vejo isso. O quê? Não, não, mudinha. Tá? Eu já venho, vovô. Eu tô levando o facão, hein? Ai, caramba. Se o Pancho me pega, me bota para correr a pedradas ou solta aqueles cachorros em cima de mim. Ai, cadê? Ah, tem mais aqui. Ah, coitadinho. Tá preso, né? Peraí. Peraí que eu vou te soltar. Você tá igual a minha irmã e eu, desamparado. Você não tem mãe, né? Deve tá morta de fome igual ao meu avô. Mas olha, não se preocupa. Daqui a pouquinho eu vou te dar comida. Só deixa eu pegar mais batata aqui. Pra levar pra casa. Eu te vi, sua ladra. Peraí, não se mexa. Ou solta os cachorros para eles te devorarem. Está roubando outra vez. Não, não. Eu não tô roubando nada, Pancho. Não... Como não? E isso que é? Isso que é? Poxa, são só umas batatas. Bom, essas batatas eu vou levar pro meu avô e pra mudinha. Eles não tem o que comer, Pancho. E o meu... Mas acontece que você está roubando. Eu sei, mas você sabe que o meu avô tá lá na cabana. Ele só tem a mim pra levar comida. O meu avô não pode mais sair pra trabalhar, nem pra arrumar comida. Não faz assim, Pancho. Deixa de ser malvado e me dá as batatas. Anda, por favor, deixa de ser chato. Vai, me deixa levar. Está bem, está bem. Vou deixar você levar. Verdade? Sim. Muito obrigada, viu? Com certeza, Deus vai te pagar por isso. Você também pode me pagar. Coisa linda. Eu te dou as batatas e me der um beijo. Não, 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 Pancho. Não, não, Pancho, me solta. Me solta. Você tá me machucando. Solta o meu braço. Ai, me solta. Deixa de palhaçada. Você já sabe que eu não gosto que os homens façam isso comigo. Se faça de difícil, que essas batatas valem mais do que um beijo seu. Ah, é? Então, olha, toma. Engole todas elas que eu não quero. Toma essas batatas. Peraí, peraí. Mesmo estando desarrumada como agora, você me agrada muito, Maricruz. Se você tomasse mais banho e se botasse uma roupa melhor, ficaria mais bonita e eu gostaria mais. Solta ela. Parece uma gatinha raivosa. Solta ela, já disse. Ela é que está roubando as batatas. Não, ele que queria me beijar à força. É verdade? Estava roubando? Não. Quer dizer, estava. É que lá em casa a gente não tem o que comer. Entregue as batatas. Mas, senhor... E ai de você, se eu souber que está tentando incomodar essa garota. Está bem, senhor. Suas batatas. E o senhor, quem é? Eu sou Otávio Narvaez. E você? Ah, eu sou uma das netas do... do Ramiro, o seu Ramiro, o velhinho. Eu sou a Maricruz. E você mora por aqui? Não, eu moro lá para os lados do rio. E vem de tão longe só para roubar umas batatas. Mas é que se eu não venho, nem o meu avô, nem a minha irmãzinha, nem eu temos o que comer. Ah, parece que ninguém te dá o que comer na fazenda, né? Não, ninguém. Então você não pediu. Ai, e como pedir? Claro que eu pedi um monte de vezes. Só que não me dão comida, não. Só me falam um monte de grosserias. É sempre assim. O melhorzinho é o punch e o senhor viu o que aconteceu. É, eu vi. Bom, é... Eu tenho que ir. Já devem estar preocupados me esperando lá em casa. Eu... Eu te acompanho. Para não voltarem a te incomodar. Vem. É muito perigoso você andar sozinha por aqui. Não, eu estou acostumada. Bom, de qualquer maneira. Ah, mas comigo ninguém brinca fácil, não. E o punch? Ah, ele me pegou desprevenida. Senão eu chotava ele apedradas também. A força de um homem sempre será superior à sua. E alguém vai terminar te vencendo. Maricruz. Sempre anda assim? É, assim como? É, sempre. Olha, eu nunca vi o senhor aqui. É que eu não moro aqui. Acabei de chegar. O senhor é da fazenda dos Narvás? Sou irmão do Miguel Narvás. Verdade. E por que a surpresa? É que o senhor é tão diferente do seu Miguel. Talvez porque eu seja o boêmio da família. O que é boêmio? Bom, mais ou menos... Gente que não gosta de trabalhar. Que não para em nenhum lugar. E que não é bem recebido na casa dos mais velhos. Digamos que é a laranja estragada. Não. Que estragada nada. O senhor deve ser bem recebido em todo o que é lugar. O senhor é assim, todo arrumadinho, né? Eu nunca vi um rapaz como o senhor. Bom, Maricruz, já te acompanhei um bom pedaço. Não posso te acompanhar mais. Além do mais, acho que não corre mais perigo. O senhor já vai? Já. Não posso te acompanhar até em casa. Ah, então... Muito obrigada. Tá bom. Tchau. Se cuida, linda. Eu sou linda? Sim. Todas as garotas da sua idade são lindas. Não sabia? Não. Bom, a juventude e a infância sempre são lindas. Ah, mas então o senhor também é lindo. Que elogio mais espontânea. Nenhuma garota me disse nada assim. Muito obrigado, Maricruz. Toma. Aqui. Xuxu. Oh, oh, oh. Se cuida, linda. Me chamou de linda. Se cuida, linda. Me chamou de linda.